Tivemos um caso de uma criança na cidade de Santos que foi tida como suspeita do coronavírus. Esse caso já foi totalmente descartado, tivemos a amostra, nossas equipes fizeram visitas domiciliares a essa criança e as amostras foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, órgão estadual. Na tarde de hoje, dia 20, nós recebemos o retorno do IAL que descarta totalmente a incidência do coronavírus nessa criança. E a outra boa notícia é que a criança também passa bem, já segue a sua vida com toda tranquilidade. Nossa equipe da vigilância continuará acompanhando situações como essa, mas também quero ressaltar que não há nenhum outro caso similar ou mesmo suspeito na nossa cidade. Mas enquanto isso estaremos sempre atentos.